Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um cozinhando comigo, que eu sei que vocês gostam bastante. E eu vou começar a preparar juntinho agora. E eu vou mostrar pra vocês todo o preparo. Vou fazer um frango ao molho de laranja, que é muito gostoso. Deixa o frango assim, bem suculento. Um arrozinho bem temperadinho, um comilho, enfim, vocês vão ver aí. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, bora lá! Eu vou colocar aqui no frango o alho socado com sal. Então, eu vou deixar esse alho que eu soquei aqui também pra fazer o arroz. Frango, pra mim, gente, tem que ter bastante tempero, senão eu não consigo comer. Vou colocar cominho. Tempero baiano. Aí o tempero você usa a gosto, tá? E um pouquinho de colorau, porque eu não gosto de frango branco. Vou misturar aqui. Eu vou moer aqui um pouquinho de pimenta do reino, porque eu gosto. As laranjas eu já lavei, então vou dividir elas aqui, ó. E vou espremer aqui. Eu tô colocando minha mão assim, pro caroço não cair aí dentro. Ó, o caroço fica na mão, tá vendo? Prontinho, gente, ó. Vou deixar aqui essa marinada por pelo menos uma hora, que é o tempo mais ou menos que eu vou começar a preparar a janta. Se você quiser deixar de um dia pro outro, melhor ainda. Ou se você, tipo, não tiver muito tempo, tempera. Deixa pelo menos uns 10 minutinhos pra pegar o sabor aqui, tá bom? Então eu vou reservar. A hora que eu for preparar a janta, eu volto com vocês. O frango já marinou por uma hora e meia. Aí eu peguei aqui um refratário de vidro, vou pegar um pouquinho de azeite e vou regar aqui, ó. Só pra poder colocar o frango. Esse caldinho aqui da marinada, a gente coloca aqui junto, tá? E vou regar com mais um pouco de azeite aqui por cima. Agora eu vou levar pro forno. O meu forno já tá pré-aquecido. Eu falo pra vocês quanto tempo ficou no forno. Eu não uso papel alumínio, tá? Eu levo assim mesmo pro meu forno. E aí eu vou deixar até esse frango ficar bem douradinho, bem suculento. Eu falo pra vocês quanto tempo ficou, tá bom? Então agora é forno. Já fazem uns 40 minutos que o frango tá no forno. Agora eu vou começar a fazer o arroz. Aqui na panela eu tenho o alho socado. Coloquei mais um pouquinho de sal. Eu faço o arroz já com água quentinha. Então aqui, ó, já ferveu pra desligar. Eu vou deixar esse alho aqui dar uma refogada. E eu já vou colocar o arroz. Eu vou colocar a cenoura em cubinhos. Era que eu tivesse colocado junto pra refogar com alho, mas eu esqueci. Opa! Aí, gente, eu gosto de deixar o arroz dar uma fritadinha antes de colocar a água. E eu sempre faço com água quente porque... Eu sempre vi minha mãe fazendo assim, então eu acabo pegando o hábito. Quando já der uma boa fritadinha, eu vou com a água. Eu vou colocar também aqui no arroz milho, mas eu vou deixar pra colocar quando ele já tiver quase secando a água. Aí eu coloco o milho. Aqui eu já não mexo mais. Eu vou aproveitar o forno, né, já que eu tô assando o frango. E vou fazer umas abóboras assadas também no forno. Aqui tem pedaço de abóbora. Cortei um pouquinho mais grossinho. Tá com casca, tá bem lavadinha. Aí a gente vai temperar com sal. Pimenta do reino. Aí vamos temperar dos dois lados. Aí é só virar, ó. Folhinhas de alecrim. Esse alecrim aqui é fresco. Se você tiver aquele desidratado, também serve. Só que o fresco eu acho bem melhor. Aí divulga assim, ó. Pra sair só as folhinhas. Ó. E coloca em cima de cada abóbora. Essa abóbora fica maravilhosa, gente. Testem aí na casa de vocês. Depois me fala. O alecrim faz toda a diferença, viu? Aí agora, ó, vamos regar azeite. Tenta molhar também o alecrim no azeite pra eles não queimarem. E não tenha dó assim de azeite não, tá? Pode colocar bastante. Torno agora até dourar. Eu tô vendo aqui, gente, que o meu arroz... Deixa eu levantar vocês aqui, ó. Ó. O meu arroz já tá quase secando. Aí agora eu vou vir com o milho. Coloquei o milho. Aí é que eu vou dar uma misturadinha básica. Deixa o arroz agora terminar de secar. E aí já vai tá pronto. Aí é que agora eu vou levar essas abóboras pro forno. Pra assar. E o tempo até elas ficarem bem douradinhas. Fica uma delícia. Aproveitei, gente. Já fiz um suquinho aqui de limão pra acompanhar a nossa janta. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou tirar elas daqui, vou colocar ali no refratário pra servir. E eu finalizei o frango, ó, com cebola e pimentão, só pra poder dar um aroma e um gostinho também. Mas é totalmente a gosto, tá bom? Tchau. 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 Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar e preparando a gentinha. Foi uma coisa fácil, um pouquinho diferente, né? Um franguinho assado ao molho de laranja, um arroz assim bem incrementadinho, tá bom? Se você assistiu até aqui, comente aqui embaixo com o coração, que eu quero saber quantas pessoas assistem até o final. Combinado? Um beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!